Com vocês, o maior repentiço que nós tem em Itapoca Vai mandar só uma hoje, porque esse cara aqui é pedido É pra vocês, praia, séria, sertão e sede Com vocês, Rasga Lata, um sucesso de Itapoca E eu estou aqui no Chico Campo, parceiro da mulher Tá aqui o primo e lá tá o João Já tá o milho e o feijão E tá aqui a banana e a jaca E aí, faz muito já me riu de novo, mano Cuida Não dá pra filmar não, mano Manda uma pro homem aqui Não sei que o primo é conhecido Ninguém não diga que não Ali é o milho rei de Chico Campo tem razão Ali é o rei João O negócio é do lugar Esse é o barricudo mais melhor do Ceará É show, papai É o Rasga Lata, o sucesso de Itapoca O fenômeno de Itapoca Vamos investir mais nesse homem, só tem ele na Itapoca Um alô pra as casinhas aí, tão assaltando a rua lá E a gente mora lá, e no saquinho, na ladeira E aí, eu tô abono, tô beijo não Pra quem tá o refeito é bem assim Alô meu Brasil amado Receba mais um artista Salvador e repentista Eu tô de festa de gado Faço festa pulumado Ninguém não diga que não Carrogada no naí Já passou o diácula Um alô pro Raquel News E um prêmio, quem vai pagar É show Parou Parou Parou